Nesta aula nós vamos aprender a resolver equações de segundo grau utilizando o método de completamento de quadrados. Então para aprender comigo mais essas super dicas, fica ligado aí no canal e vem comigo! Fala pessoal, tudo beleza? Galera, como sempre, antes da gente começar, já quero pedir aí para vocês, deixa o like nesse vídeo que isso ajuda muito aí no crescimento do canal, te convido também a se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações. Assim você vai estar sempre por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui exclusivamente para você, beleza? Então chega de enrolação, bora aí ver o tema de hoje, galera? E primeiro nós vamos relembrar aí alguns conceitos, né? Começando aqui falando aí das equações de segundo grau. Claro que o que a gente vai ver é uma forma da gente resolver essas equações, mas vamos relembrar aqui primeiro alguns conceitozinhos, tá? Lembrando então que as nossas queridíssimas equações de segundo grau, galera, elas têm esse formato clássico, né? ax² mais bx mais c igual a zero com a diferente de zero, tá bom? Por que a diferente de zero? Porque senão o termo ax² aqui ele vai para o espaço, né? E é exatamente esse termo aqui que caracteriza uma equação de segundo grau com uma única incógnita, né? É o termo aqui da incógnita com expoente 2, beleza? Lembrando aí também que nós temos equações de segundo grau incompletas, nas quais ou o b ou o c são igual a zero, ou ainda tanto o b quanto o c são igual a zero, beleza? A gente já aprendeu a resolver esse tipo de equações aí de uma maneira mais rápida, e quando todos os termos aqui, né? Claro que o a sempre vai ser diferente de zero, mas quando o b e o c também são diferentes de zero, nós temos aí equações completas do segundo grau, que podem ser resolvidas em alguns casos por soma e produto, tá? Mentalmente, tá bom? Claro que a soma e produto vale para quaisquer equações, no entanto, para a gente resolver mentalmente, né? Não é tão simples para quaisquer equações, mas para muitas é possível, tá bom? Já temos aula disso aqui no canal também. E a gente tem também a queridíssima fórmula de Bhaskara, que também já temos aula aqui no canal. E hoje, pessoal, nós vamos aprender aqui o queridíssimo método de completamento de quadrados, beleza? Que nem sempre ele é o método mais fácil da gente resolver, tá bom, galera? Mas em muitos casos ele pode ser, sim, mais simples, tá? E muitas ideias que nós vamos ver aqui nessa aula, em se tratando aí do método de completamento de quadrados, eles podem aí nos ajudar muito em vários outros temas que serão bastante recorrentes aí em assuntos que caem bastante nos concursos, beleza? Então, bora lá estudar isso aqui, galera. E para a gente começar esse estudo, vamos considerar essa equaçãozinha linda aqui, ó, x² mais 4x menos 5 igual a zero, tá bom? E qual que vai ser a minha ideia aqui, galera? Primeiramente, eu vou igualar aqui, então, eu vou deixar esse termo x² mais 4x no primeiro membro e vou passar o menos 5 lá para o outro lado, tá? Por quê, professor? Vocês já vão entender toda a ideia aqui que eu vou usar, tá? x² mais 4x igual a 5, beleza? Muito importante aqui daí, galera, a seguinte ideia. A gente vai fazer a dedução aí do método geométrico utilizando conceitos de área, tá? Inclusive, por isso, muitas vezes, o método aqui de completamento de quadrados ele é também conhecido como método geométrico, tá bom? Justamente porque a gente utiliza o conceito da geometria para deduzi-lo, tá? Nem sempre a gente vai precisar utilizar esses conceitos geométricos, mas no momento inicial ajuda a gente aí a entender o que está por trás disso aqui, beleza? Legal, então, feito isso aqui, galera, agora sigam o meu raciocínio aqui, ó. Eu vou considerar esse termo x² aqui, ó, como sendo um quadradinho de lado igual a x, tá bom? Por que lado igual a x? Professor, vocês já vão entender, pessoal, olha só. Quando eu escrevo aqui um quadradinho de lado igual a x, vejam que a área desse quadrado aqui, galera, né? A área do quadrado é lado vezes lado, então, vai ser x², beleza? Legal, fiz isso aqui. E agora, esse termo aqui, 4x, eu vou considerar aqui como sendo dois retângulos de área 2x. E para eu fazer isso, pessoal, olha só, acompanha o meu lindo raciocínio aqui, ó, eu vou colocar o quadradinho aqui dessa forma, ó. Bom, se um lado aqui daí tem que ser igual a x, né, eu vou fazer dessa forma, tá bom? Então, um lado aqui sendo igual a x, ó, é a mesma medida aqui do lado do quadrado, tá? Então, aqui daí vai medir x, vou colocar aqui do outro lado. E aqui daí vai medir 2, por quê? Para que a área seja daí 2x, né? A área do retângulo, multiplico 2 pelo x, eu vou chegar aqui daí em 2x. Mas, claro, é 4x que eu tenho aqui, então eu preciso de dois retângulos iguais a esse, beleza? Então, olha só, vou copiar aqui daí, vou colocar mais um retângulozinho lindo aqui embaixo, olha só que maravilha. Coloquei aqui, tá bom? E daí, com isso aqui eu totalizo aqui, né, 2x mais 2x igual a 4x, legal. E agora, pessoal, a ideia aqui daí vai ser a seguinte, né, vejam que somando-se todas essas áreas aqui do quadrado dos dois retângulos, isso aqui daí tem que ser igual a 5, tá bom? Agora vejam só a ideia que eu vou ter. Eu vou montar a partir dessa figura aqui, galera, eu vou unir elas, tá bom? Vou juntar todas elas e vocês vão ver que eu vou formar aí uma nova figurinha. Olha só que legal, deixa eu pegar e copiar esse quadradinho aqui, né, vou pegar e copiar ele aqui embaixo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, copiei ele aqui, legal, deixa eu apagar aqui. Agora eu vou copiar esse retângulo aqui, tá bom? Vou colar ele aqui do ladinho dele, certo? Vejam que como eles têm a mesma medida x ali do lado, um vai se superpor ao outro aqui, tá bom, galera? Vejam só o que eu tô fazendo, acompanhem o meu raciocínio, tá? Eu tô fazendo basicamente aí a dedução aqui do método de completamento de quadrados, tá o método geométrico também, conforme nós já sabemos, né? Tá difícil mexer o bagulho aqui, mas vai dar certo, tá difícil, mas vai dar. Vamos lá, aqui, aí, agora foi. E agora, galera, eu vou pegar um outro retângulo igual esse aqui, tá bom? E vou colar aqui embaixo, né? Um outro que, no caso, vai ser esse outro, eu tenho dois retângulos desses, né? Então agora aqui daí eu vou ter que escrever ele aqui mesmo, né? Vamos ver se ele sai bonitinho, sai certinho. Vou escrever ele aqui e tentar fazer aqui do mesmo tamanho, tá bom? Aqui, aqui. Não ficou perfeito, né, galera? Mas eu acredito que dá pra entender a ideia aqui do problema, né? Legal. E agora o que a gente tem que perceber, pessoal? Vejam que aqui é a área x quadrado, aqui é a área 2x e aqui é a área 2x. Agora entendam por que ele recebe o nome de completamento de quadrados. Vejam que essa figura formada aqui, galera, ele é quase um quadrado, tá? Por que quase, professor? Porque falta ali um pedacinho pra ela fechar um quadrado. E agora o que eu vou fazer é basicamente completar o quadrado. Olha só que legal que eu vou fazer aqui, ó. Vou completar aqui, né, com essa linha aqui embaixo e essa linha aqui embaixo. Vejam que pra fazer isso eu tive que colocar mais esse quadrado aqui dentro. Por isso, método de completamento de quadrados, tá bom, pessoal? Tá, mas professor, como é que você tá fazendo isso aí? Vamos entender aqui a ideia, tá? Primeiramente eu quero que vocês notem o seguinte, olha só que lindo. Essa medida aqui daí é igual a 2, certo? Então essa medida aqui daí do quadrado também vai ser igual a 2, né? Certo? Ou seja, aqui daí mede 2, né? Aqui é tudo a mesma medida porque é um quadradinho perfeito, né? Certo? E aqui também mede 2, né? Vejam que vem do retângulo aqui de cima, tá bom? Então aqui mede 2, logo aqui também mede 2. Ou seja, eu tenho um quadrado aqui conforme eu já havia dito, né, galera? E a área desse quadrado aqui é igual a 4. Afinal de contas, 2 vezes 2 dá 4, né? Certo? Então vejam o que eu fiz aqui com essa área, com esse termo aqui do primeiro membro que eu tinha lá na minha equação inicial. Eu somei 4 unidades a ele, não é verdade? Então, ó, vou continuar aqui daí, ó, pessoal. Eu tinha x² mais 4x e para completar o quadrado eu vim aqui e somei mais 4 unidades de área a ele, certo? Então eu chego aqui, mais 4, olha que legal. Só que a ideia é a seguinte, né, galera? Eu tinha aqui daí no segundo membro 5, mas se eu somei 4 unidades aqui no primeiro membro, eu tenho que somar 4 unidades aí no segundo membro. Isso aqui vem lá do princípio aditivo, né? Se eu estou somando em um membro, eu tenho que somar em outro membro para que tudo continue sendo uma igualdade, tá bom? Então aqui daí eu vou somar mais 4 unidades, legal? Beleza, tá, mas e agora? Qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada, galera, é a seguinte, ó. Isso aqui é x² mais 4x mais 4, né, que seria a soma de tudo isso aqui, x² mais 2x mais 2x mais 4. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui principalmente é o seguinte, ó. Vejam que aqui é x, né, e aqui é 2, certo? O lado de todo esse quadrado aqui que eu fechei vai ser igual a x mais 2, certo? E aqui também vai ser x mais 2 aqui, ó. Vejam isso aqui, ó, x mais 2. Tá, legal, mas e qual que é a ideia daí, professor? A ideia é que eu possa escrever esse x² mais 4x mais 4 como sendo x mais 2 elevado ao quadrado. É basicamente essa a ideia que a gente vai seguir aqui daí para resolver o problema usando esse formato, usando esse método, tá bom, galera? Vejam que isso aqui também poderia ser feito de forma algébrica, tá? Eu não precisaria montar aqui toda a figurinha. No entanto, é bacana a gente montar para vocês entenderem de onde vem isso aqui, tá? Então, olha só, em vez de escrever x² mais 4x mais 4, eu vou simplesmente escrever x mais 2 ao quadrado. Afinal de contas, é a área desse quadrado aqui, né? Só pegar o lado e multiplicar pelo outro lado. Então, ó, x mais 2 elevado ao quadrado. Isso aqui daí vai ser igual a 5 mais 4, que é igual, claro, a 9, tá bom, pessoal? Deixa eu colocar um pouco mais para cá, 9. Maravilha, e agora o que eu vou fazer? Bom, a ideia aqui agora é bem simples, tá, galera? Eu chego aqui, tiro raiz quadrada aqui dos dois lados, mas quando eu tiro aqui no segundo membro, eu tenho que colocar um mais ou menos. Afinal de contas, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando a solução dessa equação aqui, né? Um número que quando eu elevo ao quadrado, eu lhe dê aqui o 9. Então, quando eu estou tirando a raiz aí, certo? Eu tenho que colocar necessariamente aqui um mais ou menos. É a mesma ideia aí que a gente usava lá na parte de báscara, tá? Por isso que tem aquele mais ou menos lá, tá bom? Legal, e daí isso aqui vai virar o quê? Se liga aqui, galera. Aqui daí eu tenho esse 2zinho, certo? Ele vai cortar aqui daí com o meu radical, vai ficar o quê aqui daí, ó? x mais 2 vai ser igual, mais ou menos a raiz de 9, a raiz de 9 é 3, né, galera? Então, isso aqui deve ser igual a mais ou menos 3. E agora, professor? Agora fica muito fácil, né, galera? Vou isolar o x aqui, ó. Esse 2 vai para lá negativo, isso aqui deve ficar x igual a menos 2 mais ou menos 3. E agora eu vou ter duas soluções, né? Uma quando for mais e uma quando for menos. Igualzinha nós tínhamos lá na fórmula de básica, né? Então, olha só. x aqui daí vai ser igual a menos 2 mais 3, certo? x1, vou chamar aqui, tá bom? E x2 daí vai ser igual a menos 2 menos 3. Uma das soluções aqui daí, então, menos 2 mais 3, isso aqui vai dar mais 1, né? Ou 1. E aqui embaixo, menos 2 menos 3, isso aqui daí vai dar menos 5. E pronto, chegamos aqui daí nas duas soluções aqui da nossa equação, tá bom, galera? Legal, conforme eu disse, método de completamento de quadrados justamente pela ideia de que nós completamos o quadrado para resolver a equação, mas isso aqui também pode ser feito de forma algébrica. Para isso, a gente só precisa lembrar aí dos nossos produtos notáveis, né, galera? Aqui é o quadrado da soma e o quadrado da diferença, conforme nós vamos ver agora, tá? Agora a gente não vai utilizar aqui o método de completar o quadrado aqui de maneira geométrica. A gente vai trabalhar somente com álgebra, tá? Que é o mais comum, geralmente. Então, olha só, galera, agora a gente tem essa outra equaçãozinha linda aqui, né? 3x quadrado mais 5x mais 1 igual a 0, beleza? E a gente vai seguir aí basicamente as mesmas ideias que nós seguimos ali na nossa primeira resolução. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, é passar esse mais 1 lá para o outro lado negativo, tá bom? Então, isso aqui deve virar o quê? Você liga, você liga, 3x ao quadrado mais 5x, isso aqui daí é igual a menos 1, beleza? Agora, a gente vai ter que pensar nisso aqui como sendo aí um produtinho notável, né, galera? E para isso, daí a gente vai ter que relembrar aí o nosso quadrado da soma e o quadrado da diferença, que são dois produtos notáveis muito, muito usuais aqui para a gente, muito necessários, né? Então, lembre-se, pessoal, vou colocar em cima para vocês agora, tá? Lembre-se aí que a mais b, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. E da mesma forma também, em vez de nós termos uma soma aqui, caso eu tenha uma diferença, né, a gente tem que lembrar aí também que a menos b, tudo isso elevado ao quadrado, é igual daí a a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, beleza? E utilizando esse conceito aqui, galera, o que eu vou pensar? Eu vou tentar reduzir esse bagulho aqui, né, do primeiro membro aqui para um produto notável, né, tá bom? Só que aí você pode falar, ah, professor, mas vai ser complicado, não tem esse 3 aqui, como é que você vai fazer isso? Então, já vamos utilizar uma estratégia aqui bem legal, galera, que é a seguinte, eu vou começar dividindo toda essa equação aqui por 3, tá, que é o termo A. Por quê? Porque daí esse 3 aqui vai sumir, certo? E eu vou ficar ali daí com o termo somente de x ao quadrado, tá bom? Aí você vai falar, professor, mas vai ficar fração, não tem problema, é melhor que fique fração do que fique esse 3 perturbando a gente aqui, tá? Então, olha só como é que a gente vai fazer, pessoal, dividindo todo mundo por 3, ó, deixa eu já fazer aqui mesmo nessa linha, ó, Coloco um 3 aqui embaixo, coloco um 3 aqui embaixo e um 3 aqui embaixo, o que vai virar isso aqui daí, pessoal? Vejam aqui, ó, o 3 que o 3 vai cortar, vai sobrar aqui daí 5x sobre 3 igual a menos 1 terço, né? Vai ficar desse jeito aqui, ó, x ao quadrado mais 5x sobre 3, ou 5 terços de x, né? Isso aqui daí é igual a menos 1 terço. E agora vejam, galera, em vez da gente utilizar aquela ideia geométrica, né, de considerar isso aqui um quadradinho e tal, o que a gente vai fazer agora é tentar fechar, completar isso aqui para um quadrado da soma, ou seja, eu vou estar completando o quadrado, só que de maneira algébrica, tá bom? E como é que eu vou fazer isso? Bom, conforme nós vimos, né, pessoal, para que isso aqui seja um produto notável, esse termo aqui daí, deixa eu pegar, é, fazer vermelho mesmo, esse termo aqui daí tem que ser A ao quadrado, e esse aqui daí tem que ser 2 vezes A vezes B, né? E agora eu vou forçar, qual tem que ser o meu termo B, né? Ou seja, para que eu consiga colocar um B ao quadrado aqui daí, para que eu consiga fechar um quadradinho perfeito ali, poder fatorar, né, poder reduzi-lo, conforme nós fizemos aí no exemplo anterior. Então, se liga lá, galera, a minha ideia aqui daí é a seguinte, né? Primeiro, eu preciso que vocês percebam, se o meu A ao quadrado é o x ao quadrado, então daqui eu já tiro de cara que o meu A é igual a x, né? Se não, se é A ao quadrado, é x ao quadrado, então, o meu termo em A é x. E agora o que eu vou ter aqui? Notem, notem, notem o seguinte, galera, se o meu 2AB aqui é igual a 5 terços de x, ó, se liga, ah, detalhe, né? Mas vejam que o meu A eu já sei que é x, acabei de tirar isso. Então, ó, 2 vezes x vezes B daqui, ó, 2 vezes x vezes B, tem que ser igual a esse termo central aqui, que é 5 terços de x, né? Olha só, 5x sobre 3. Eu tenho x aqui e x aqui, eles não vão servir para porcaria nenhuma, né? Então, eu já posso cortar, cortar. Isso aqui deve ficar 2B igual a 5 terços, correto? E daqui daí eu vou tirar o quê? Bom, daqui eu tiro aqui o meu termo B, né? Olha só, vou passar esse 2 para lá dividindo. Eu tiro aqui daí que o meu termo B vai ser igual a 5 sobre 3 vezes 2. Logo, o meu B aqui daí, então, vai ser igual a 5 sextos, tá bom, pessoal? Legal, professor, mas e agora? Qual é a próxima etapa? O que você vai fazer agora, sabendo que o B é 5 sextos? Bom, para eu conseguir completar o meu quadrado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui no meu primeiro membro aqui, eu tenho que somar mais 5 sextos ao quadrado, né? Afinal de contas, a gente sabe que o nosso quadrado perfeito é A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Se eu sei que o meu B é 5 sextos, somando B ao quadrado aqui vai dar um quadradinho perfeito, perfeito. Olha que legal, né? Então, isso aqui deve ficar o quê, ó, pessoal? Ó, x ao quadrado, mais 5x sobre 3, agora eu vou somar aqui, né, princípio aditivo de novo, mais 5 sextos ao quadrado, certo? Galera, já vou colocar aqui, ó, 5 sextos ao quadrado, vou escrever aqui em cima aqui, para vocês acompanharem, ó. 5 sextos ao quadrado, isso aqui daí vai ser 25 sobre 36, né? Só elevar cada um dos termos aqui ao quadrado, tá bom? Então, mais 25 sobre 36, isso aqui daí vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos 1 terço, né? Só repetindo aqui daí o segundo membro, ó, menos 1 terço, mais 25 sobre 36, afinal de contas, se eu somei no primeiro membro, eu tenho que somar no segundo aqui também, né? Então, mais 25 sobre 36, tá legal? Beleza, galera? Maravilha! Agora, pessoal, observem aqui comigo, né, novamente, isso aqui agora é um quadradinho perfeito do tipo A mais B ao quadrado, aonde eu sei que o meu termo A é X e o meu termo B é 5 sextos, maravilha, né? Isso aqui deve ficar o quê, então, pessoal? Muito simples, olha só. Começa aqui daí, isso aqui deve ficar X, certo? Mais 5 sextos, tá bom? Isso aqui daí é o A ao quadrado, né, certo? Afinal de contas, vai ser uma fatoração, vejam que eu estou pegando o termo desenvolvido, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, e trazendo ele para o termo A mais B elevado ao quadrado, o nome disso é fatoração, tá bom? Isso aqui daí vai ser igual a menos 1 terço mais 25 sobre 36, eu já vou ganhar um tempinho fazendo essa pontinha aqui em cima para colocar o resultado direto aqui para a gente, tá bom, pessoal? Olha só, o MMC aqui, né, no caso vai ser o próprio 36, então eu posso escrever esse 1 terço como sendo aqui menos 12 sobre 36, estou fazendo mais rapidinho aqui, tá bom, pessoal? Mais 25 sobre 36. Quando eu faço essa conta, ó, menos 12 mais 25, isso aqui daí vai dar 13, né, sobre 36, ou seja, no meu segundo membro aqui daí vai ficar 13 sobre 36, é isso, né? É, tudo certinho. 13 sobre 36, agora eu vou seguir a mesma ideia que eu já segui ali no exemplo anterior, certo? Eu chego aqui, tiro a raiz dos dois lados e coloco mais ou menos ali no segundo membro, né? Olha só que maravilha. Tirei aqui, aqui vem mais ou menos daí, conforme nós já vimos, né? Cortei esse, opa, deixa eu pegar uma corzinha branca novamente, olha só, cortei aqui, cortei aqui, isso aqui deve ficar o quê? 5x, desculpa, x mais 5 sextos, isso aqui daí vai ser igual a mais ou menos, galera, raiz de 13 sobre 36, ó, o raiz de 13 não é exato, fica a raiz de 13, e a raiz de 36 é 6, né, fica dessa forma, tá bom? Agora, vamos lá, agora o finalzinho é igual o outro, bem simples, né? Isso aqui deve ficar o mais 5 sextos vai pra lá, menos 5 sextos, mais ou menos a raiz de 13, opa, raiz de 13 sobre 6. E agora, bem fácil, bem simples, né, pessoal? Olha só, x1 aqui daí é quando for mais, certo? Então isso aqui deve ficar o quê? Menos 5 mais raiz de 13 sobre 6, vejam que o denominador é o mesmo, então eu posso deixar assim mesmo, tá bom? Beleza? E agora a outra raiz aqui daí vai ser o quê? Deixa eu passar aqui um tracinho aqui que continua aqui, né? Olha só, a outra raiz aqui daí vai ser x2 igual a menos 5 menos raiz de 13, né, quando é o sinal de menos aqui, menos 5 menos raiz de 13 sobre 6, beleza? E aqui daí a gente chega nas duas raizes, professor, mas fica, você trouxe horrível? Fica, né, pessoal, raiz irracionais, não temos mais o que fazer aqui, tá bom? Então vejam, galera, só recapturando aqui algumas ideias, né? Conforme vocês viram, não é tão simples utilizar aqui esse método para qualquer tipo de problema, para qualquer tipo de equação, né? No entanto, conforme o professor falou aí, dependendo do problema, do formato no qual a equação do segundo grau nos for dado, esse método aqui pode ser bastante útil. No entanto, claro, que básica daqui, para essa equação especial, teria sido muito mais simples, né? Mas o importante aqui é a gente pegar algumas ideias para a gente conseguir trabalhar elas aí em outros campos, em outros problemas, tá bom? Beleza, galera? Certo? Pessoal, parte teórica, então, era isso. Vamos ver agora um queridíssimo exercicinho aqui, ó. Passei aqui daí. Opa, queria deixar mais espacinho. Passei aqui daí, né? Eu tinha deixado mais espaço aqui, caso faltasse, mas não faltou. Enfim, aqui daí a gente tem esse exercício aqui, pessoal, que foi o exercício aqui de número 15, tá bom? Que caiu aí na prova do Colégio da Polícia Militar, prova realizada aí no ano de 2016 para em Grãs de 2017. Vamos ver ele aqui, olha só. O Parque Estadual Turístico do Alto, da Ribeira, Petar, conhecido também como Parque das Cavernas, foi criado por um decreto em 1958, o governo do estado de São Paulo. Com cerca de 35 mil hectares da Mata Atlântica preservada, tornou-se, depois da década de 90, um dos locais mais perfeitos para a prática de alguns esportes radicais, como espelho, espelho, não sei, fala isso aqui, rapel, boia-cross, cascade, bike, e de algumas atividades como educação ambiental e fotografia da natureza. Um dos critérios de segurança adotados por uma agência, agência, faltou um A aqui, né, por uma agência de turismo que oferece passeios às cavernas do Petar é estabelecer uma idade mínima para visitação, a qual pode ser obtida dividindo-se a menor raiz da equação x menos 37 ao quadrado menos 169 igual a zero por 2. A maior raiz obtida para a equação citada é... Então, pessoal, temos aqui essa equaçãozinha, né, o problema é que está pedindo a maior raiz dela, tá? Galera, então agora eu tenho o 6, tá? Lembrem-se das ideias que nós vimos aqui nessa aula, tá? Falam no vídeo e tentem resolver aí essa questãozinha linda que na sequência aí o prof traz a resolução e a resposta para a gente, beleza? E aí, deu certo? Pessoal, então, se liga só, né? A gente tem que resolver basicamente essa equação aqui, é isso que o problema está pedindo, né? Então, ó, vou repetir ela aqui, x menos 37 elevado ao quadrado menos 169 igual a zero. A primeira ideia que nos vem à cabeça, pelo menos na minha, né, é efetuar distributiva aqui nesse negócio, ou melhor, efetuar o produto notável, não por distributiva, né, porque a gente sabe o produto notável aí mentalmente, né, certo? Mas seria a primeira ideia, desenvolver esse produto notável, certo? Daí igualar a equação a zero aqui, né, juntar todos os termos semelhantes, igualar ela a zero e aplicar a báscara. Legal, vai funcionar, né? Se alguém, porventura, fez essa forma, pode ter, né, se você não errou nada, chegou aí na resposta correta, mas não é a maneira mais precisa, tá? Lembre-se, pessoal, que nós vimos nessa aula o método de completamento de quadrados. Mas vejam que aqui nessa equação, galera, a gente nem precisa completar o quadrado, o quadrado já está completinho. Então, olha só, a gente vai usar só a ideia final do que a gente viu ali das nossas resoluções. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar esse menos 169 para o outro lado mais 169, ó, vai ficar x menos 37 ao quadrado igual a 169. E agora eu venho aqui e tiro a raiz ali dos dois lados, né, colocando mais ou menos ali, aqui no 169, ó, mais ou menos aqui. O que vai ficar esse bagulho aqui agora? Se liga. Cortei aqui com o radical, né, isso aqui deve ficar x menos 37, é igual a mais ou menos a raiz de 169. Bacana saber aqui que é 13, né, galera? Mas se eu não soubesse, poderia chegar nesse valor aí por fatoração, tá bom? Então, mais ou menos 13. Agora, seguindo aqui, ó, eu vou ter aqui daí x vai ser igual, menos 37 vai para lá, mais 37, mais ou menos 13. E, galera, aqui está acabada a questão, né? Olha só, vou ter um x1 que vai ser igual a 37 mais 13, certo? Que daí é igual a 37 mais 13, rapidinho aqui dá 50, tá bom? E vou ter um x2 aqui daí que vai ser 37 menos 13, 37 menos 13, 27 e 24, né? Então, eu chego aqui daí nessas duas raízes, ó, x1 igual a 50 e x2 igual a 24. Mas olha a velocidade na qual eu cheguei aqui, né? E tudo isso porque nós conseguimos aí estudar bacana hoje as ideias aí do completamento de quadrado. Que, conforme eu disse, dependendo do formato no qual a equação de segundo grau é dada, torna a resolução muito mais simples, né? Como o problema aqui ele pediu para a gente a maior raiz obtida para a equação citada, então ele está falando aqui dos 50, certo, pessoal? Alternativa correta, então, portanto, de letra C, beleza? Muito simples, muito fácil, muito de boa, né? Tranquilinho, galera, de boa? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar aí para vocês hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, e deixa o prof pedir mais uma coisinha aí antes de encerrar o vídeo, galera. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, naquele grupo da sala, compartilhe aí com seus amigos do cursinho, porque se esse vídeo, se esse conteúdo aqui, de alguma forma ele conseguiu te ajudar, certamente ele pode ajudar outras pessoas, e fazendo isso você vai estar também compartilhando conhecimento e ajudando o prof aqui no crescimento do canal, beleza? Por hoje, então, era isso, galera, espero que vocês tenham gostado, nos vemos aí na nossa próxima vídeo-aula, um grande abraço e até lá!